Nova temporada? Ah, que saboros que eu não tinha disto! Teste-me a me dar um morro, pô. Vais ver o que é que vai acontecer, vais ver. Por acaso, se essa camisa aparece, me dá Space Girls. Agora que vejo. Sério? Se tiver incomodado, diz. Se tiver aqui bem. Meu tempo perfeito. Se estiver juntos, pode ser bem. Dê-me o que eu quero quando eu vou. Gostei muito, pai. Olha, sabes que dizem? Eu gosto sempre de começar assim. Gostas? Porque imagina, eu sinto que aqui tu fazes logo uma filtragem. Que é, cada dez pessoas saem sete. Ficamos com aquelas três que são as verdadeiras. Exatamente. Por isso, quem ainda cá está, obrigado. Eu também gosto muito desta canção e de toda esta pessoa. Sabes que por causa desse teu ar, sério, ao olhar para as câmeras, houve uma pessoa que se apaixonou. 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 Nos tweets. Por mim. Por ti? Coitada. Coitada. Lamento. Acho que me apaixonei e gravou a tua parte de olhares assim sedutor para a câmera. Lamento. Peço desculpa. Estás taken, não é? Agora vou estar a olhar para o chão o tempo todo. Lembras-te do i5? Que havia aqueles estados que tu podias pôr. Eu odiava o i5. Eu amava o i5. Porquê que tu odiavas o i5? Sou assim, sou uma pessoa que odeia coisas e o i5 tinha aquela coisa que era aquele top 15. Já falámos boas vezes aqui disto. E pronto, esse top 15 era um pesadelo. Não era o top 15. Era um top 15. Não ofendas o i5. Era um top 15. Era o top 9. Era 9. Ah, era 9. Eram 6 depois passou para 9. Porque havia muitas guerras por causa disso. Peço desculpa. Mas o i5 dava para pôr. Numa relação, numa relação aberta, solteira e não sei o quê. E odiava as pessoas que tinham uma relação aberta. Tipo, eu pensava assim. Ah, esta pessoa é boa, fixe. É a grande pessoa. Tu tinhas. Tu tinhas. Cheguei a ter. Eu hoje por acaso, eu estava a dizer que o microfone estava bem. Hoje por acaso está-me aqui a dar alguma luta. Agora é que eu estou bem. Como estás bem? Agora é que eu estou. Agora é que eu estou. Estou bem nas câmaras? Estou bem nesta? Olha, voltaste aos teus sapatos. É. Deixei-me teatrinhos. Porque, primeiro, me estava a cansar isso. Eu tinha que ir lá ao armário e pensar quais é que eu ainda não tinha usado. Segundo, porque acho que já não há nenhum que eu não tivesse usado. Outro teatrinho foi dizer. Ah, isto é só até acabar os ténis. E as meias? As meias estavam a vender, Francisco. As meias estão aqui. Estavam a vender o conselho. Boa meia aqui. Boa meia. Mas, e percebi que tu não me ias dar os ténis. Porque tu não tens palavra e o público deixou que tu não tivesses palavra. Não. Por isso fica aqui a minha desilusão. Posso falar? Obrigado. Para contigo. Uma pessoa sem palavra. E vais dizer. Oh, eu não disse que dava uns ténis de marca, mas está lá dito por ti. Ah, é? Que me darias uns ténis se ganhássemos o podcast. Mas sem marca. Mas onde é que eles estão? Quais é que me deste? Ainda não dei. Pronto. Estão a caminho. Sem palavra. E o público permitiu que tu não tivesses palavra. Por isso fica aqui a minha desilusão para com estas duas partes do podcast. Posso agora falar? Não. Vamos passar ao tema seguinte. Não. Vamos falar ainda disso, que é, eu estou muito desiludida com as pessoas que foram identificar o minuto em que eu supostamente disse que davam uns Balenciaga ao Kiko. É mentira. Eu nunca disse isso. Nós fomos precisamente ao minuto. O Kiko foi com o seu ar de gabiru e perdeu a aposta. Portanto, o que eu disse foi que davam uns ténis e vou-te dar uns ténis da Primark. Certo. Mas não deste? Não, vou-te dar uns ténis. O prémio da Mídia foi dia 7, ou logo foi. Foi ao caminho, Francisco. Passou um mês. Sabes onde é que eu encomendei? Agora vais perceber tudo. Sabes onde é que eu encomendei os teus ténis? Do Bangladesh. Lá à moda. Ok. Faz sentido, sim. Ou das Clam. Ou das Clam. Vão demorar três meses. Não sei se vocês gostam da Clam. A Clam eu gosto muito do site. Eu gosto da Clam. É a tua publicidade. Em primeiro lugar. Não é a minha publicidade alheia, mas eu gosto do site. Acho que tem coisas loucas e a preços razoáveis. Mas tem uma coisa que eu adoro que é, vocês vão lá, por exemplo, hoje, não é? Dia 1 de Maio e aquilo diz disponível a partir de 1 de Abril de 2027. É boeta isto. Pá, qualquer pessoa quer, não é? Não, e depois põe as letras boeta pequeninas para tu não notares. E depois já fizeste a compra e depois é que vais ver. Não. Está certo, mas isso não, isso não acontece. Está lá escrito, de uma cor diferente e tudo. É o primeiro sítio onde vocês olham. Não, mas eu não vi nada disso. A não ser que sejam a Mariana. E nesse caso, vocês dão por vocês a esperar 3 anos por uma colcha. Tu gostas imenso de me denegrir. Eu adoro-te, minha querida. Mas eu amo-te tanto que eu não me importo o humor. Já descambulou. Já estragou. Eu amo-te mais do que tudo no mundo. Já estragou. E tive muitas saudades tuas ontem. Passou o dia todo fora. Ontem foi um dia interessante. Pois foi. O Kiko, ontem... Essa é uma das notícias da semana que eu tenho aqui para ti. Que é, cansados perdem contra ribeiros, mas conseguem 1.800kg de bens alimentares para a Ucrânia. Como é que te sentes? Exato. No final do jogo eu falei com os elementos da minha equipa e eu disse-lhes uma bonita frase, que me vejo a usar muitas vezes já com os Pifa tenho usado esta frase. Que é, quem dá o que tem, a mais não se obriga. E eu acho que demos o que tínhamos. Pá, perder por 2 com uma equipa que tinha Nuno Gomes, João Pinto, Pedro Barbosa... Mas olha, como é que te sentiste no meio desses craques? Tipo, pá, o Guga joga muito. E os craques da bola? Achei... Achei que o João Pinto não queria. Não se queria chatear muito. Jogou tipo 5 minutos. O Pedro Barbosa estava bem parado lá atrás, o Nuno Gomes impõe respeito. Ah, é porque? Ele vir com a bolinha para cima impõe respeito. A sério? E achei boda louco. Pá, já estão em teoria velhos, não é? Já estão reformados e mesmo assim ainda notas perfeitamente e gostei muito. Ainda notas o quê? O jeito? Pá, é diferente, é diferente. Ele ter a bola no pé, tipo, parece que está ali tudo direitinho, tudo certo, sabe o que está a fazer. É boda louco de ver. Que giro. Eu por acaso que eu é contente por ti, porque eu sei que tu adoras jogar a bola. Eu fiquei mesmo contente por mim. Eu fiquei mesmo orgulhosa aqui. Tipo, eu dei por mim ali no balneário, tipo, a conversa com o João Pinto, tipo, cena random total, estás a ver? Como assim? Pá, boda louco. Como é que isso acontece, não é? Foi muito giro. Tipo, há uns anos estamos a vê-los na televisão e agora estávamos a jogar com eles. Exatamente. E pá, perdemos, foi uma pena, mas acho que ninguém da minha equipa ia com expectativas de ganhar, não é? Tipo, com a equipa que tínhamos do outro lado. Mas foi mesmo giro, perdemos por dois, não foi uma vergonha. Só nós juntámos 800 quilos para enviar para a Ucrânia bens alimentares, que é fantástico. Pá, e achei graça, a senhora estava lá a responsável do Banco Alimentar e estava o responsável do Intermarché. E então estavam tipo numa picardia engraçada que era a senhora a dizer, ah, é quilos de atum, não é água. E pá, foi giro. Acho que foi uma manhã muito giro. E depois a seguir arranquei para o Porto para fazer mais de três jogos no Porto e voltar para trás. E deixaste-me sozinha. E foi um dia bem giro. Por acaso foi um dia ótimo para mim, foi um dia de detox, sabe a ver? De detox. De detox teu. De meditação. Meditação, prospeção sobre o futuro. Mas o que é que estiveste sempre a ligar e a mandar mensagens quando é que eu vim? Não, não tive, não sejas mentiroso. Eu mal te liguei. Ai, eu mostro o registro, tu és-me mal dramona. Tive-te sempre a ligar? Ligaste-me para aí oito vezes. Hã? Isso é imenso. É imenso. Pá, a próxima eu não ligo tanto. Ligo só uma vez. Mas é que na verdade eu estava preocupada se estavas viva. mas hoje eu acordei e senti que tinha sido atropelado. Sim. Mas depois tu ligaste para a tua mãe e eu fico a me sentir melhor. Sim, porque a minha mãe é aquela pessoa que não interessa qual é o dia a minha mãe vai sempre fazer atender assim. Quer dizer, até ainda a não acordar. Tooooooooh tá tudo bêeeeeeem. Eu fiquei mal. Eu pensei logo assim, pá nem tô assim tão mal. Tem que começar logo a fazer! É uma pessoa que sinte-se bem, não é? É, é. Por isso que eu gosto de ligar a minha mãe… Vou começar a ligar-lhe todos os dias de meia. É que nem, era assim tão cedro. Eram dez e meio, não é? Sim, sim, sim. olha, tweets, tivemos imenso tweets esta semana, novamente para aí os 5 ou 6, estão loucas as pessoas. Mas tens que usar a palavra imensos eu percebo que para a nossa realidade é imenso, mas eu acho que quem está lá em casa imagina as pessoas lá em casa a viver isto mesmo ao máximo, estão assim agarrados ao sofá, o que eles vão dizer e ouvem imensos e na cabeça deles, naqueles 2 segundos até tu dizer 6 eles pensam, 4 mil e ela deu tudo não, eram 6 temos que ser humildes principalmente honestos e houve aqui um tweet que eu achei piada que explicaram o que é uma shiba porque nós tínhamos perguntado no último episódio e então houve alguém que disse, apanhei ganda shiba é uma expressão que eu ouvia na tropa é um eufemismo no norte para aquela bebedeira a que eles chamam nomes feios quando estão sob influência portanto aqui toda uma explicação bem formal eu não percebi nada esta pessoa existe sempre isto é uma pessoa não é? esta pessoa existe sempre é aquela pessoa que tu dizes assim ah, tenho aqui estes ténis da Nike e a pessoa dá-se ao trabalho a pessoa tipo, eu imagino a pessoa lá em casa novamente tipo não sou da Nike e vai mandar mensagem a dizer os ténis não são da Nike são da Nike estás a ver? tipo, já não consegue dormir se não disser vou agradecer obrigado se não corrigir, não é? ontem recebi uma mensagem no Instagram que eu quase respondi quase respondi ah, não digas quase respondi era do Guilherme Cenas sei que era Guilherme o primeiro nome e que dizia assim era do Gui não essa eu respondi essa de facto mas o Guilherme Cenas dizia a minha namorada diz que tu não respondes às mensagens e eu quero provar que ela está errada e eu quase respondi mas ela estava certa ela estava certa aí, devias ter respondido essa era a gíria de responder ela estava certa depois estava eu ia responder isso pelo menos mantive esta tua cena mas pronto mas olha, há uma coisa interessante ainda sobre o teu jogo porque agora vamos passar às notícias da semana que é eu achei piada o repórter do jogo a dizer que não és humilde porque tu realmente estavas a mostrar muita confiança quando ele te perguntou como é que correu tu disseste super bem de ti isso surpreende-te um bocado porquê que não falaste tipo dos outros elementos da equipa? porquê que só te disseste ah, eu estive bem não sei o quê havia mais gente na minha equipa? sim aí é o Mário Scapiz por acaso o Mário Scapiz teve graça ele chegou tipo lá foi lá o repórter e ele assim ei, estou aflito das costas aí estavam em imensas costas então, então pá, de levar a equipa às costas o jogo todo teve uma graça teve graça não lembraste-me disso mas olha, muitos parabéns tive muito orgulho de ti porque os comentadores falaram super bem de ti perguntavam mas isto este talento do Kiko já era conhecido e eu estava ali toda a Gabiura veste a dito pá ele é o craque que nunca foi eu disse era um talento conhecido o clássico quando era bom era mal mas não reconhecido mais notícias da semana eu quero que tu comentes comigo esta notícia que é uma notícia não vai ser a Carolina dos Landes não, mas é quase ao mesmo nível ok mas dá que falar Aveiro Aveiro vai continuar sem salas de cinema até ao verão ok? pá, por acaso por acaso esta notícia é uma merda tipo, não ter cinema eu lembro-me eu queria que tu comentasses eu lembro-me de ir lá para a casa da minha avó em São João da Madeira tipo, que é uma cidade querias ir ao cinema não é uma vila, aquilo e não tinha cinema e aquilo irritava-me profundamente mas tu ias muito ao cinema e depois estreou lá o cinema no 8ª Avenida e era tipo o Castelo Lopes estás vendo? aquele cinema que ninguém vai tinha uma sala e punha filmes que deram há 8 anos é, não é? e há pipocas cansadíssimas cansadíssimas e eu fiquei mesmo feliz era melhor que nada aquilo fui lá ver o Horton e o Mundo dos Cães o que é isso? fui lá ver o Mundo dos Cães o Mundo dos Cães quem? quem? quem quem? os Horton ok eu por acaso eu lembro-me daqui em Torres não a haver cinema havia a sala do Cine Teatro que é tipo um teatro que dá para ver filmes é diferente é diferente porque o Cine Teatro tem tipo uma uma mística própria tem porque aquilo é uma é uma cena é o Cine Teatro enfim agora ires ao Castelo Lopes que tem uma sala cansada que cheira mal e pipocas de anteontem por acaso eu lembro-me de irmos ao Algarve virmos lá também o Cine cansado mas isso ainda hoje em dia aquilo deve ser cansado aquele do do Portimão daquele continente portimão muito mal não sei era uma coisa independente não era dentro de um shopping de certeza que agora já é mesmo bom sim agora deve ser ótimo agora de certeza que já é mesmo bom nós não vamos há muito tempo mas na altura era mesmo mal na altura era terrível eu lembro de pensar assim mas se ninguém vem aqui como é que isto está a gasto? estamos a pensar? aquilo estava a gasto os bancos gastos com piolhos eu penso sempre que há piolhos nas cadeiras de cinema sim mas depois estás lá a esfregar-te e a dormir eu adormeço sempre adormeço sempre não eu adormeço quando o filme ultimamente adormeço sempre é grande chatíssimo os filmes são muito barulhentos no cinema tu fica em casa para que que vais ao cinema? porque tu queres eu não adoro ir ao cinema e depois estás lá sabes que ir ao cinema antes era uma magia não é? o filme estriou eu estou aqui a pensar não sei se isto se pode dizer ou não que tu vais viajar especificamente para ir ao cinema e estás a falar disto no teu podcast desta forma verdade esta semana vamos viajar então eu estou a pensar já vou falar olha vou já fazer a minha publicidade alheia era esse filme do Doctor Strange que eu estive-me a informar aliás eu já conhecia os filmes todos da Marvel só que eu já conheci os filmes todos da Marvel já todos quais filmes é que já conhecias todos? Doctor Strange e mais? os três super-heróis homens super-homens os três super-homens super não os três homens-aranhas os três super-homens repara 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 perguntaram-te a Mariana conhece o universo da Marvel e a Mariana disse claro mega-fã os três super-homens primeiro só há um e não é da Marvel não é os super-aranhas os super-aranhas isso está certo são da Marvel eu adorei esse filme dos três super-aranhas são aranhas gigantes que andam lá pelo ar não é super-aranhas os homens-aranhas o qual é que isso só sai quarta e nós vamos ter então é tranquilo já vamos na mesma já está estragado já perceberam o que é que tu sabes não não mas por acaso o Doctor Strange eu ia promover esse filme que vamos ver que vai inaugurar agora que vai ser inaugurado vai inaugurar tipo tudo o que tu dizes é fantástico não vai ser inaugurado mas qual inaugurado vai estrear Mariana vai estrear estreia estreia do filme inaugurado vão cortar a fita pá sim literalmente nós vamos à anteestreia desse filme e a estreia vai ser amanhã quinta-feira e portanto amanhã é segunda amanhã é quinta-feira aqui no podcast ok e portanto o Doctor Strange é uma das personagens mais fixe porquê? porque naquele filme dos super não é dos super-homens é dos super-aranhas não dos homens-aranhas ele fez lá houve pá aí cinco minutos de filme em que era só dele daquela realidade dele é estranha e aquilo dá voltas à cabeça eu achei mesmo louco e nós vamos fazer uma experiência imersiva daquilo eu acho que nós vamos nos divertir mesmo imenso porque esse universo do Doctor Strange é mesmo fixe não é? tipo deves ter que ser mesmo louco para criar esse acho que estás bem dentro da coisa acho que vai correr bem sim eu acho que sim eu acho que me podiam pedir para criar tipo um mundo para ele tipo ia ser boa e vais ser vestida da super-mulher ou não? não então vais vestida de quê? normal super-babuíno um babuíno que voa super-babuíno bem olha tenho aqui mais uma notícia para comentarmos e que nos vai levar ao nosso tema aqui do podcast que é Johnny Depp vs Amber Heard uma novela longe de terminar esta semana ainda não tinha visto isto por acaso tem sido mesmo uma novela que eu tenha gostado de acompanhar de verdade fiquei fiquei presa ao tribunal dois dias desta semana que não se trabalhou porque estava um caso a ser julgado eu por acaso estive bastante atenta mas acho que Portugal não está atento a isso tens de ser tu tens de ser tu a informar-nos acho que tu agora achas aqui um serviço público que é informar-nos de como é que está a situação do Johnny Depp e da Amber Heard mas espera lá eu só queria perceber é o seguinte que é se fosse um caso de violência doméstica a uma mulher se calhar eu acho que seria mais falado do que aliás ele está sempre muito falado mas em Portugal eu não estou a ver os nossos líderes de opinião a falar sobre isso os nossos líderes de opinião porque é violência os nossos líderes de opinião não é? eu não falei sobre isso de facto líderes de opinião eu não falei não és tu não és um líder de opinião então o que é que eu sou? tu és um atrasado mental Francisco não podes dizer isso não podes dizer isso no nosso podcast posso dizer tudo isso é verdade mas já o que eu estava a dizer? que eu não sou um líder de opinião e que os nossos líderes de opinião em Portugal que dos quais eu não faço parte não se manifestaram ninguém se manifestou e eu acho importante falar isto que é violência doméstica também acontece nos homens é uma realidade acontece e é preciso estar atento a isso há sinais que nós às vezes ignoramos bandeiras vermelhas repara os líderes de opinião não se manifestaram mas por outro lado se fosse violência doméstica contra uma mulher tu não te manifestarias e assim cá estás manifestaria sim quer dizer mas já há muita gente já há muita gente não era preciso não era preciso porque há muita gente a falar sobre isso deste tema não vi ninguém portanto eu venho aqui manifestar-me sobre isso ela tentou em certo ponto da vida ser uma representante das mulheres é uma ativista e porque namora com uma mulher mas se tu fores ver mas repara ela não fez violência sobre nenhuma mulher na verdade fez ela foi presa ela foi presa anos antes por bater na namorada dela ou mulher não sei se ela chegou a casar com ela mas que tipo de pessoa não é esta que aliás só para resumir aqui um bocadinho isto já tinha ido para tribunal ela ganhou porque ela escreveu um artigo em que dizia que o Johnny Depp lhe batia mas ela não tinha provas ela só disse e o mundo acreditou e ela ganhou o caso sem provas só porque disse sim e mais do que isso ele foi afastado dos filmes todos acho que essa foi a grande polémica foi ele é imediatamente afastado do Harry Potter ele é imediatamente tirado da franquia da Disney que era gigante que é Os Piratas das Caribas que existe por causa dele não é? tipo toda a gente sabe quem é o Jack Sparrow não é? não é por causa do Will Turner e desses cansados e ela não e ela é mantida no Aquaman e isso é que deu a grande revolta que foi se o tiram também tem que atirar pois só que como ele perdeu ou seja o mundo assumiu ok ele realmente batia nela sim o que eu vi e eu fui obrigado o que eu vi foi o imposto eu acho que eles são dois terríveis porque tu não estavas só a ver isso e tu não podes ver outra coisa ok podes ver isto comigo sim amor eu estava a ver outras coisas na televisão eu disse para veres isso comigo tu não disseste só o almoço e o jantar pronto eu quis ver peço desculpa queria retratar-me eu quis ver o caso do Johnny Depp eu de livre vontade liguei o computador para ver podem ver o meu histórico está lá Pornhub Johnny Depp está lá e de seguida eu fiquei a saber tudo sobre este caso porque eu quis eu andei no Twitter a chafurdar procura de informação eu pronto eu fiz este trabalho sim eu sei e concluí cá está voltei ao meu raciocínio voltei que são péssimos os dois terríveis os dois os dois são tóxicos claramente ela fez-lhe muita violência física claramente ou parece muito que sim existem áudios dela própria a assumir mas ele próprio partia a casa toda e tipo sim sim aquela descrição há um depoimento que eu vi porque eu quis ver do mordomo dele acho eu que chega à casa e a advogada de um deles pergunta-lhe pá aí pode-me fazer uma breve descrição de como é que estava a casa e o gajo descreve um cenário de guerra tudo partido uma mesa de ping-pong partida mas o que é que eles andaram a fazer eu não sei como é que é possível duas pessoas destruírem móveis e coisas assim numa discussão é assustador uma mesa de ping-pong sim 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 tipo ela agarrou nela e espetou com ela na mesa como é que se parte uma mesa de ping-pong escadas como é que tu partes umas escadas tipo ele explica que a cave era tipo um bar e o bar tinha uma bancada de mármore e toda a escadaria era em mármore e tantas escadas como a bancada do bar estão partidas como é que é possível o que eu acho é os dois os dois fizeram aquilo ele próprio emitiu que escreveu coisas nos espelhos nessa luta e no meio de toda esta cave destruída estava também um dedo do Johnny Depp um dedo também embrulhado em papel que existe esta luta de quem é que tirou o dedo se foi ele mesmo ou se foi ela eu achei interessante este caso não só por causa disto da violência que pode acontecer também nos homens mas para definir os distúrbios mentais das pessoas sim sim ela foi diagnosticada digamos assim em tribunal como sendo uma pessoa que sofre de borderline que é um distúrbio mental mas eu não sei até que ponto é que esse diagnóstico é tipo válido aquilo é quase uma opinião aquilo é uma opinião de uma especialista exatamente acho que não é escrito no papel exatamente mas tudo aquilo que ela fez ao longo do tempo e que agora se vem a provar porque existe uma coisa muito fixe hoje em dia que é a internet e com a internet conseguem-se provar tantas coisas tu hoje em dia se mentires e se quiserem investigar de alguma forma é imediato quase tu mentiste aquela cena dela dizer que usavam uma maquilhagem boa específica para mascarar tipo eu não sei se vocês estão a par não sei se toda a gente está a par provavelmente não mas ela disse que ele lhe batia que várias pessoas vieram dizer que nunca viram marcas na cara dela e ela dizia pelo contrário ninguém disse que viu que isso ainda é pior não foi várias pessoas dizer que não viram ninguém disse que viu certo mas agora em tribunal as pessoas testemunharam a dizer não ela não tinha marcas mas isso é difícil tu dizeres que não tinha marcas eles dizem mesmo se tivesse eu teria notado eu acho que isso é muito mais difícil alguém dizer que não tem marcas ninguém dizer que ela tinha marcas já é pesado que chega sim 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 mas em tribunal várias pessoas disseram mesmo se ela tivesse eu teria notado pronto e isso é muito é muito grave tipo e ela disse que tinha usado uma marca específica de maquilhagem um produto específico de uma marca para esconder essas mazelas que tinha na cara e a marca veio dizer que não que esse produto só existiu a partir de depois deles se separarem sim 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 portanto pá muito bom sim mas o que me fez mais confusão foi ela copiar a roupa dele tipo isso é mesmo claramente algo que se passa na cabeça dela é uma das características das pessoas com este tipo de distúrbio eu acho que ali claramente o Johnny Depp já admitiu que havia muita droga muito álcool à mistura eu ontem estive a ver uma entrevista a uma vizinha dela no zoom vale o que vale não é não certo mas ela explicou aqui uma coisa bem interessante para casa que ela diz existe um vídeo do elevador do prédio em que ela entra com o James Franco para o elevador porque é uma traição o Johnny Depp eles subiram para o apartamento o que ela diz é não ele não veio para a minha casa ele tinha ele vivia lá naquele prédio e a vizinha diz não ele não vivia se ele vivesse eu saberia e para além de que só pode entrar naquele elevador específico que vai para a penthouse as pessoas que têm uma chave própria e ela vê-se nas câmeras que ela desce para lhe abrir a porta vai lá abaixo abrir a porta se ele vivesse lá ele teria a chave abre-lhe a porta para ele entrar no elevador e então sobe portanto faz sentido tudo o que ela veio a dizer veio a provar sequer na mentira eu não fazia questão de estar a acompanhar o caso tenho curiosidade de como é que vai acabar tenho curiosidade no que é que isto vai dar acho claramente que se vão queimar os dois tenho a certeza absoluta que ninguém vai sair boiabendo daqui o Johnny Depp acho que ele vai sair muito melhor vai ser muito acarinhado mas já era sempre foi eu nunca senti que fosse o mundo a cancelá-lo e muito mais as companhias afastarem-se dele e isto é normal quando houve aquele caso da Catarina Mayorga do Cristiano Ronaldo a Nike também se chega atrás o FIFA tirou o logo do FIFA eu percebo que as marcas o façam só que depois se for uma acusação falsa têm que lidar também com as consequências de terem entrado a matar sem esperar pela conclusão eu acho isso acho que eu não vi nenhum cancelamento assim tão grande se calhar também não dá à procura na verdade mas acho que ele vai sair muito melhor disto e acho que é um exemplo eu não acho que ele vai sair muito melhor disto talvez melhor do que estava depois de ser condenado sem dúvida muito melhor do que estava mas sempre mal sempre mal ele próprio está a fazer uma figura horrível tipo de um maluco que parte tudo sim mas pronto é o que ele é pronto certo portanto isto leva-nos ao nosso tema que são as relações saudáveis e as relações tóxicas eu queria saber qual é que é o ponto de viragem que uma relação saudável quando nós começamos a namorar nós normalmente temos uma relação saudável boa sim mas como é que defines é isso eu queria saber como é que tu defines uma relação saudável pois não é muito fácil eu acho que as relações perfeitas não existem não existem aliás porque era preciso nós sermos os dois 100% perfeitos eu não te consigo dizer uma relação que eu não te consigo dizer olha aqueles dois têm uma relação saudável não consigo dizer nem é saudável é perfeita não perfeita é absurdo isso é uma conversa absurda mas uma relação saudável uma pessoa saudável não é perfeita eu acho que nós temos uma relação saudável nós eu não concordo nada achas? não concordo nada por acaso eu queria ver isso aliás eu na minha opinião eu não tenho uma relação saudável com ninguém eu como pessoa ok porque eu não sei não sei acho que eu não tenho estrutura emocional que me permita ter uma relação saudável com alguém eu não estou a dizer que ela é uma ótima não estou a dizer que é uma relação perfeita acho que antes de lhes para a anúncia na minha opinião devias tentar fazer o exercício de tentar definir o que é uma relação saudável eu acho que uma relação saudável tem que haver comunicação acima de tudo eu acho que é sempre o ponto que eu digo sempre é comunicação é a chave então mas o Johnny Depp e Amber Heard comunicavam aos berros e partiam a casa toda não é esse tipo de comunicação obviamente pronto então tens de definir é uma comunicação em que a pessoa ouve o outro e fala ou seja há muitos erros que as pessoas vão cometer ao longo do tempo por exemplo quando tu começas com base em mentiras ou seja tu acabas de conhecer a pessoa não não pior 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 quando a relação começa com uma traição tipo imagina tu tinhas namorado e traíste-o comigo e começas a namorar comigo isso é uma bandeira vermelha não sei se é uma bandeira vermelha é só é já começou em terrenos perigosos exatamente eu acho que é já um indício da pessoa que tu és e agora vamos receber mensagens dizer a minha relação começou nessas condições e temos uma relação perfeita e eu acredito que sim tenho certeza absoluta que sim estamos a generalizar mas isso é no geral mas eu acho que sim imagina quando tu conheces uma pessoa e começas logo imagina que a pessoa pergunta então e tu vives onde e tu vives em Oeiras mas dizes em Cascais estás a ver para ser mais fixe sim mas isso já é um tipo sei lá tu dá um exemplo estúpido tu dá um exemplo estúpido o que eu acho é eu tenho esta opinião e já te disse isto muitas vezes é imagina tu começas no ponto zero não é tipo tu conheces uma pessoa ou namoras com uma pessoa que já conhecias mas pronto enfim mesmo que namores com uma amiga há ali uma barreira não é nós éramos amigos ontem e hoje começámos a namorar portanto aqui começa tudo uma nova relação entre nós pronto e eu acho que nesse ponto zero nada é válido ou seja não se pode fazer nada tipo nunca chamaste amor nunca chamaste meu torrãozinho nunca fizeste nada nunca fizeste um chapadão nunca fizeste nada ouve é importante e aí que tu vais começar a dizer o que é que é válido ambas as pessoas vão começar a dizer ok isto é válido para mim e eu acho que quando tu começas a discutir e quando as coisas começam a descambar e começam tipo vai para o caralho estás a ver? sim tu começas a dizer ok isto é válido na nossa relação sim 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 mas eu acho mesmo que isso acontece em qualquer relação tu acabas sempre por passar limites isso é normal é isso que eu estou a dizer quando vocês começam no primeiro beijo de uma relação não é? tipo quando as pessoas começam foi-se muito giro obrigado quando as pessoas começam tipo oficialmente vou-te dar com isto na cara e fica já tóxica a relação desculpa agora és tu a falar não vá agora és tu a falar com duas pessoas estava a brincar contigo não sabes brincar não gosto de brincar não gosto por isso é que a nossa relação é tóxica eu não estava a ouvir estava só pronto então agora vais ter seguido onde eu estava vou desejar-te vai vai vá lá mi vá lá pá eu tenho mais o que fazer Mariana imagina não há problema em criticares a pessoa com quem estás só acha que quando criticas deves pôr-te também um bocadinho nos pés da outra pessoa e não tentar mudar a pessoa não é? sim acho que eu estava pensando em outras coisas porque estavas meio irritado mas acho que sim acho que isso é o mais importante é tu conseguires ver as coisas da perspectiva da outra pessoa e mais acho que a coisa mais difícil é a maior dificuldade que eu tenho e que eu esforço-me mesmo para trabalhar nisso é eu pensar nas coisas tendo em conta quem tu és e não tendo em conta quem eu gostava que tu fosse só quem eu sou eu acho que isso as pessoas fazem imenso isso é o mais difícil é o mais difícil e mesmo a lidar com filhos tipo tu vês claramente que as pessoas estão a lidar com o que gostavam que o filho fosse tipo a minha mãe lida comigo com uma ideia completamente distorcida do que das esperanças e expectativas que ela tinha para mim o que faz pensar que eu sou tipo um marginal que não conseguiu nada estás a ver? e que é frustrante para mim é frustrante para ela e é altamente tóxico não é? é o que é sim claro eu acho que isso acontece um bocadinho em todas as relações não só nas amorosas mas lá está como estavas a dizer mãe e filho amigos é uma relação amorosa também sim certo mas na relação de casal mas existem por exemplo outras coisas que são negligenciadas que é por exemplo o contacto físico a relação física que tu tens com a pessoa com a pessoa com quem estás mas a pessoa precisa de tentar também conhecer outra pessoa ou seja o que é que foi? vamos para aí ok é um tema sim vai segue imagina as pessoas tentam agradar-se a si mesmas não estão preocupadas o que é que é isto? o que é que está a acontecer? o que é que está a acontecer? o que é que está a acontecer? está aqui nos tópicos do ponto 4 ok vamos ver a próxima acho que as relações têm sempre coisas difíceis a minha dificuldade com a Mariana é que ela em vez de estar a fazer um podcast está a ler está a ler o versículo 12 olha tu és injusto e eu acho que o meu amorzinho gravado está gravado está gravado e acho que há coisas que são mesmo barreiras gigantescas tipo do outro dia estávamos a ver aquele programa da Netflix não acredito que não falaste nisso o ultimato não acredito que não trouxeste esse tema para aqui não acredito esse programa que vimos aliás a Mariana viu sozinha porque eu adormeci ou o que foi e depois disse-me que aquilo era tão incrível que eu tinha que ir ver e eu fui e é de facto incrível aquilo vale de facto a pena por favor vejam isso e aquilo é um programa que se baseia no conceito fantástico que é um conceito horrível é um casal não é? uma das partes do casal quer casar e a outra não e então essa parte lança um ultimato que é vamos para este programa e no fim deste programa ou te casas comigo ou separamos muito giro chega ao programa e o que acontece a estes casais é que são todos misturados e eles têm que escolher das outras pessoas que não é a pessoa deles uma pessoa com quem vão passar três semanas ou seja como podem ver isto tem tudo para dar certo e deu certo isto para dizer o quê? onde é que eu ia com isto? era importante que é um conceito super tóxico já sei onde é que eu ia e há lá um casal que vai para lá porque o rapaz a rapariga quer casar com ele e ele não casa com ela até ela aceitar ter filhos com ele exato e este é o tema e de repente o rapaz tenta o rapaz peda praticamente todas as raparigas do programa para ficarem com ele nenhuma quer e então ele decide que afinal o que ele quer é pedir a namorada em casamento apesar dela continuar a não querer ter filhos e ela aceita e ela aceita sim ela aceita enfim já é outro tema mas isto demonstra que tipo há problemas que se não forem trabalhados e se não forem falados e não forem superados tanto problema no futuro claro que vai e o futuro deve ter sido duas semanas lá está eu acho que é isto é a comunicação acho que se as coisas não estão de acordo com aquilo que se espera e as expectativas etc há sempre que tentar perceber o que é que o outro quer onde é que o outro está e não pensar isto era o que eu queria que ele fosse e é isto que eu vou fazer acontecer é verdade mas eu sinto eu sinto aqui e há muita coisa em que eu te dou mais mérito do que a mim na relação mas nesse em particular acho que eu sou muito mais forte do que tu sim sem dúvida aliás eu ia falar disso que é eu nunca faço de ti tipo o que eu queria que tu fizes não não aliás eu ia falar disso que é aceitares a outra pessoa e tu dizes muitas vezes eu aceito-te como és é pá sem dúvida acho que isso tem imensa piada acho que é talvez a maior qualidade que eu tenho nesta relação é a melhor coisa que eu trouxe para aqui é eu ser capaz de te aceitar e tu fazes coisas que eu detesto e que eu penso assim é pá é o que é é a Mariana mas isso dá-me imensa confiança mesmo porque tu dizes isso e eu sei que tu vais ser ok se eu fizer figuras tristes se eu a mim me dar com amigas sim mas isso mas isso é do meu feitivo isso não é o tipo de coisas que me incomoda mas incomoda-me a mim certo mas a mim não mas a mim não estamos a falar de mim em relação a ti certo mas a mim em relação a mim há outras questões mas o que eu penso é se fosses tu a fazer se calhar incomodava-me eu dizia pá não devias fazer mas porquê porquê que eu tenho que dizer isto eu devia aceitar tal como tu aceitas não tu muitas vezes pá e sem querer sem querer entrar em detalhes sem dar exemplos que acho que não vale a pena mas muitas vezes tu dizes ah mas paraquê paraquê que vais fazer isso e eu acho que me estás logo a inibir e aí eu já te disse falámos dessa semana passada que acho que não o devias fazer mas pronto eu sei que eu tenho essa capacidade de não o fazer que é bom mas acho que está mais visível do que nunca no último ano tu transformaste essa característica em ti e é uma coisa nova que está a acontecer que é tu aceitares realmente a pessoa que eu sou sim a Mariana é assim e a Mariana vai fazer isto porque ela é assim eu já disse muitas vezes e eu acho honestamente que a coisa em que eu fui verdadeiramente bom eu sinto muito que eu ainda não sei apesar de já ter 30 anos que eu ainda não sei ao certo o que é que eu quero fazer o que é que eu quero da vida e a coisa em que eu sei que eu sou realmente bom é lidar contigo porque foi a coisa em que eu mais trabalhei é uma coisa em que todos os dias tu sabes se hoje discutirmos brutalmente eu vou para a cama a pensar pá porque é que isto aconteceu o que é que eu podia ter feito de forma diferente o que é que eu podia ter feito para evitar isto e eu sinto que eu fui capaz de melhorar muito 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 mas eu acho que as pessoas vão ouvir isso vão pensar assim sim sim eu também faço isso mas certo mas as pessoas são as pessoas e as pessoas se estiverem tranquilas com a relação delas está tudo bem mas eu não estou a dizer que as pessoas não estão tranquilas estou a dizer é que é clichê ouvir isso mas de facto é diferente quando realmente acontece tu sentes uma diferença enorme na relação e eu sinto diferença mesmo para comigo isso de te aceitar eu acho que uma pessoa que não te aceitasse com o feitiço que tu tens a tua forma de ser não havia qualquer hipótese das coisas resultarem mas repara tu não queres ter filhos também foi uma coisa que foi muito difícil de aceitar foi uma coisa que foi um trabalho muito grande dos dois e foi uma coisa que custou muito e mesmo hoje ainda é um problema porque as pessoas não aceitam que nós aceitámos que isso é uma coisa resolvida entre nós e ainda temos que ouvir um dia vai mudar e o pior de tudo é que mesmo que um dia isso mude se for preciso só pelo ranço de ter ouvido essas coisas todas não queremos mas por acaso eu costumo dizer muito que eu sei como eu já percebi que a vida está sempre a mudar nós temos 30 anos parecemos a falar que temos 80 mas é verdade nós já passámos tantas fases diferentes tantas fases que nós já percebemos que a vida está sempre a mudar mas nós não sabemos a coisa que eu mais gosto na minha vida contigo como é que vai ser? de longe é a quantidade de coisas que nós fazemos tipo o meu dia de ontem eu cheguei a casa a pensar eu fiz mais ontem que se calhar a minha mãe no ano inteiro e eu adoro isso também eu eu adoro os dias têm que ser se não o dia passa bem rápido isso dá-me adrenalina domingo à tarde tu queres dizer vou estar aqui no sofá vai passar um minuto a tarde um minuto a mim dá-me imensa adrenalina e é isso que eu gosto em viver é aproveitar mesmo ao máximo quando as pessoas dizem aproveita porque nunca vais ser mais novo do que és agora ou aproveita porque a vida passa a correr é verdade e eu ter noção disso e nós termos os dois noção disso é incrível é uma vantagem que nós temos na vida eu acho que também uma coisa que eu quero ter sempre presente é nunca deixar de fazer as coisas tens 70 anos queres ir aprender a falar chinês pá vai vai só exato eu tenho o exemplo do meu tio que eu soube há muito pouco tempo que o meu tio com 50 anos começou um negócio que lhe deu muito dinheiro tens tantos exemplos há tantos exemplos o meu tio foi à China procurar um modelo de uma coisa que ele queria fazer uma miniatura que se tornou um sucesso pá e ele foi aos 50 anos nós quando pensamos aí temos 30 anos não sei o quê pá não tipo ainda temos 30 anos e a fiz pensar assim depois de um ano em que eu tive o ano inteiro a pensar vou fazer 30 anos eu cheguei a dizer aqui muitas vezes sim mas tu és uma ganda chata tu és uma ganda chata porque eu estava com um é complexo mesmo chata eu estava com um imenso complexo a Mariana passou o ano inteiro vocês devem ter levado com isso aqui no podcast eu passei a vida passei a vida a dizer eu não quero chegar aos 30 preferia morrer eu não vou fazer 30 não quer festa de anos ninguém me fala disso no dia em que fez 30 anos a Mariana acordou de manhã e pensou assim ai eu hoje eu faço 30 anos ok e pronto nunca mais foi um tema nunca mais foi um assunto está tudo bem adoro a ter 30 anos sempre quis ter 30 anos eu estava super feliz eu tive amigas no dia anterior a dizer assim Mariana olha eu sei que não queres muito fazer antes e não sei o quê posso te dar os parabéns posso te dar os parabéns e eu assim claro que sim eu estava mesmo eu estava mesmo feliz nesse dia e depois percebi que está tudo igual nada piorou isso não te ocorreu isso não te ocorreu não tu achaste que ia mudar tipo acordavas um dia a seguir eu acho que o número me assustava mesmo o número estava mesmo a causar impressão porque não saberes contar até tantos eu não sabia contar até 30 para o ano vou ter o mesmo problema sim é um é um mete-se um ok podes fazer o tiktok boi é giro que fizeste ah mesmo ok 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 olha isto é um dilema da vida e eu trouxe aqui alguns dilemas para discutirmos não vamos tenho imensos para mim a tua maior qualidade é esta esta giga joga Rui Costa ali domina no peito obrigada estou bastante estou bastante já relacionada com dilema já aqui sei perfeitamente fazer as ligações estou perfeitamente ambientada isto por depois estragas estás a dizer estavas boi bem estavas boi bem saíste a jogar só que depois aparece-se a entrada e meteste a bola fora de estalho eu vou ter um grave problema no Rock in Rio o que é que tu não vais estar lá vou estar vou não não vai estar para dizer assim vou estar lá atrás eu levo cartazes ó ó meu amigo cartelinas ok várias cores ok vermelho é não pode ser muitas cores para eu me calar porque és tu que estás no palco ok três cores ok vermelho abrandar cautela demasiado ok verde segue está incrível ok isso não vais levantar muitas vezes cinzento vou à casa de banho isso é muito chato tens mesmo que ir à casa de banho é que é cinzento e um amarelo que é tipo estás a esticar a corda abrandar abrandar estás a dizer tipo semáforos ok eu acho ótimo porque eu sinto que vou ter essa dificuldade eu estou a ir por aí fora estás a ver começo o podcast a cantar tu faz esse teu ar rançoso e eu penso e eu penso ok é para parar estou a ir longe demais não por acaso eu sinto que tu precisas sim de uma água preciso e não vou ter portanto vai ser bem complicado mas pronto vamos aos dilemas mas antes disso vamos à publicidade alheia que eu já fiz a minha mas queria saber qual é a tua eu disse a semana passada Rodrigo professor de surf incrível hoje é o Rodrigo hoje é o Rodrigo passo a semana temos o Pedro mas malta quem quiser aulas de surf falar com o Rodrigo por acaso por acaso tema tema estou a pensar fazer uma aula de surf e convidar pessoas convidar pessoas pagam não é pagam a aula que o Rodrigo precisa de dinheiro mas tipo convidar malta e ver quem é que gostava de fazer uma aula e irmos lá todos isso é giro mesmo que fossem tipo 40 pessoas acho que era giro 40 40 pessoas o Rodrigo mete lá tipo 10 instrutores isso nem é bom para as pessoas ele tem uma equipa incrível a trabalhar para ele devias fazer várias devias fazer várias aulas ao longo do dia com 10 pessoas não eu tinha pensado era podiam ser vários dias mas era só um dia que era aula de manhã almoçar e aula à tarde e a pessoa tinha que pagar e depois o Rodrigo é que vai dizer o valor eu não tenho nada a ver com o assunto eu só vou receber mas as pessoas faziam duas aulas e as querem se não quiserem fazem só uma mas pagam as duas é o PEC acho que isso é muito longo eu vou investigar a situação o Rodrigo acabou de descobrir a ideia aqui não é Rodrigo se tens gostado exato bem então nós temos aqui eu vou falar dois, três dilemas no máximo e depois deixamos para outro episódio os restantes dilemas são muito interessantes são muito interessantes um dos temas que temos aqui é uma coisa que estavas a dizer que se chegaste aos 30 ou estás a chegar aos 30 anos não sabes o que é que queres fazer ou não te encontraste se calhar a todos os níveis e há aqui uma pessoa que diz estou no 11º ano e não faço a menor ideia do que quero fazer como é que é suposto saber aos 17 anos não é suposto não é suposto saber sem qualquer problema que eu estava em casa da minha avó São João da Madeira já referi lá no computadorzinho deles a preencher aquela folha sabes de acesso à faculdade tens as cinco coisas e nesse momento eu pensei pá eu gosto de computadores engenharia informática foi isto foi isto eu acho que sim eu acho que as pessoas chegam a essa fase e pensam deviam saber isso causa imensa pressão na pessoa mas ninguém sabe e há mais pá claro que devias saber não é claro que era fantástico saber não não devias saber agora quem é que sabe não era ótimo saber sabe aos 17 anos sabe exatamente o que quer fazer mas isso nunca acontece eu aposto que 99% das pessoas põem aquilo do género hum eu gostava deste mas é pá 99 não 99 não 99 não sim sim garanto-te que não sim não amor não tem que ser 99% é numa turma de 27 pessoas todas põem percebes e não é isso que acontece amor eu garanto-te que 99% das pessoas põem assim ah sim pode ser isto claro que não tens montes de gente que sabia perfeitamente queria ir para a nova que queria estudar não sei o que até a minha irmã tipo estamos aqui num cenário eu tu e os nossos irmãos a minha irmã queria portanto já te estragou as contas o teu irmão João sabia perfeitamente para o que é que queria ir é isso é verdade pá então ok vou redefinir a porcentagem 90% mesmo assim acho muito alto 80% pá 60% 65% era a minha atirava mas pronto a maior parte das pessoas digamos assim se é mais de 50% a maior parte das pessoas não sabe o que é que é fazer aos 17 anos quando eu pus as minhas opções era psicologia que tu querias só que depois afinal não puseste publicidade e marketing comunicação social psicologia psicologia exatamente foi a minha terceira opção porque lá está eu não fazia a mínima ideia pois comunicação de género ok vou ver se dá vou ver o que é que é isto imagina que tinhas ido para psicologia era bem fixe eu adoro o comportamento humano mas eu ia ficar maluquinha não ia ia ficar tipo interpretar as tuas cenas não sei mas acho que pronto eu acho que isso define eu acho que o que tu o curso para onde tu vais define muita coisa na vida mas não define tudo tu podes estar sempre a mudar meu irmão mudou de direito para comunicação e está tudo ok não é? a qualquer altura da vida agora agora não sei dizer ao certo se eu disse isto no podcast passado ou não mas eu vi uma frase que fez mesmo sentido para mim que é tu vives mesmo tipo aos 17 anos estás mesmo preocupada com o curso que vais escolher para que faculdade é que vais e tipo nós temos um foco tão grande nisso qual é que vai ser o teu emprego o que é que vais fazer na tua vida e não temos nenhuma preparação para o parceiro que vais ter na vida tipo o namorado ou a namorada que vais ter e isso influencia a tua vida mais do que qualquer outra coisa mas isso também querias o que? ter uma aula? o que fosse o que fosse mas isso é um bocado estúpido é o que? também é a magia da descoberta não é? a magia da descoberta e depois dá no que dá 80% de porcentagem de divórcios olha lá quanto é que é foi a gira a descoberta descobriram tribunais sim mas querias o que? ter uma aula sobre casamentos? não sei não há psicólogos os psicólogos que ajudassem e para dizer olha a namorada que tu devias ter ou o namorado que tu devias ter devia ser uma pessoa calma eu acho que eu acho que não não devia ser uma coisa que é tipo uma aula mas se calhar aquilo que nós já falámos de termos sempre um terapeuta a acompanhar a nossa vida acho que é bem importante acho que é tão importante como fazer desporto ou outra coisa como indivíduo sim mas eu estou mesmo a dizer como casal tipo esse tal terapeuta que era o teu terapeuta dizer-te assim olha tu és este tipo de pessoa e ias dar-te bem com este tipo de pessoa e não és escorpiões e carneios e cenas eu acho isso horrível que a pessoa depois fica obcecada com isso eu acho isso péssimo isso é tipo uma bandeira vermelha é a pessoa ir procurar exatamente aquele tipo que foi indicado para ela isso não está fixe isso não é fixe homem mas tu não podes ter um sistema que não funciona que é este das pessoas escolherem pessoas ou calhas que funciona miseravelmente a vida a vida são muitas coisas a vida tem muitas fases temos frases destas neste podcast a vida podes pôr esta lá no teu instagram a vida são muitas coisas tem outra leave love love queria dizer-vos eu vou acabar aqui o podcast digo-vos não há mais um não não então não mas eu queria acabar aqui então mas espera temos um dilema nós tínhamos aqui tantos tenho que pegar pelo menos em mais um sou antissocial e o meu namorado é o oposto quero ir a todo lado e eu não como é que vocês fazem? eu e tu? sim é encontrar o meu termo é mas esta pergunta por acaso é mesmo gira porque eu lembro-me de várias vezes é boa gira é boa gira só que a questão aqui é eu sou antissocial eu detesto pessoas mas eu não detesto todas as pessoas e com essas pessoas que eu não detesto dá para fazer muita coisa e é só isso é só descobrir tipo o que é que há em comum porque o que tu vais dizer é que tu querias ir não sei onde eu não queria claro porque eu não me identificava com ninguém que ali estava eu não falava com ninguém que ali estava eu não tinha nenhuma relação com ninguém que ali estava claro que eu não queria ir claro que não querias ir mas a questão é que foste muitas vezes fui porque não era hoje em dia porque também mudei ao longo do tempo hoje em dia não ia como sabes hum acho que se eu te pedisse muito tu ias sim ia mas se calhar com uma postura muito mais honesta de eu não quero estar aqui ah sim 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 porque tens menos paciência sim sim não é? tens outros objetivos sei lá não sei tenho muito mais que fazer do que estar a perder tempo com a gente que não me interessa sim mas acho que isso é uma coisa que se vai encaixando acho que vais percebendo isso às vezes simplesmente as pessoas não não conseguem encontrar esse encaixe e vão cada um à sua vida pronto e eu acho que as pessoas se vão encaixando até encontrarem um entero às vezes não funciona outras vezes acaba por funcionar acho que é uma coisa que vais descobrindo e pronto acabamos por aqui o nosso podcast espero que vocês tenham gostado muito este episódio fiquem para mais coisas engraçadas tchau 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 tchau